fala galerinha vem aqui com mais um vídeo pra vocês tá bom vídeo de estatística quem está fazendo estatística na faculdade curte aí é um teste para amostras dependentes né então vou abrir aqui pra vocês entenderem mais ou menos o que eu vou falar pra vocês bom como vocês podem ver a gente tem um probleminha aqui em cima desse problema a gente vai explicar o conteúdo então tem uma pesquisa né essa pesquisa afirma que a diferença do peso médio dos atletas após o treinamento teste essa afirmação com o nível de significância de 5% a partir dos dados das amostras abaixo vamos pensar assim uma empresa ela vende um tempo um treinamento né e ela está afirmando que há uma diferença significativa vamos supor uma academia de crossfit né essa academia dos crossfit está falando que ali dá resultado e aí a gente vai testar ver se realmente dá tudo bem então pra isso a gente vai fazer um teste ter esse teste ter ele é feito através dessas fórmulas aqui tá bom é um teste de estudante que a gente vai usar a tabelinha aqui também como vocês podem ver só que a diferença é que eu vou fazer o que usando o excel que é muito prático né eu acho que no dia a dia do trabalho de um engenheiro de um matemático enfim vai ser muito útil beleza vamos comigo então o que que eu fiz eu peguei o excel abrir o excel aqui é coloquei os dados aqui do lado coloquei também o exercício então o que a gente vai fazer a gente vai em dados certo a gente vai análise de dados só que eu vou dar um detalhe aqui porque alguns de vocês deve abrir o excel vai falar assim nossa mas aí professor não apareceu aqui que a gente faz bom acho que em todos os excel é todos excel acho que não vai aparecer mesmo você tem que fazer o que você tem que vir aqui ó opções certo você vai ver em suplementos clicou em suplementos aí você vai ver em ferramenta de análise ferramenta de análise tá aqui certo aí você vem aqui em ir observe que a minha tá toda feita já né mas a sua não vai tá aí você vai chicar todas elas aqui quando você apertar ok já vai aparecer essa ferramenta de dados aqui certo bom o que que a gente vai fazer vamos em ferramenta de dados teste t em par das médias show de bola então a primeira você vai selecionar os primeiros dados a segunda você vai selecionar os segundos dados aqui você vai colocar o índice de significância esse rótulo aqui pessoal é quando você tem por exemplo em cima falando ao peso antes e o peso depois aí ele encara a primeira célula como rótulo tá bom vem aqui em intervalo de saída seleciona aqui uma célula onde você vai colocar os seus resultados aperta ok ele pensa um pouquinho e já te dá a resposta vou melhorar essa tabelinha aqui vamos formatar aqui alto ajuste de largura da coluna bom vamos entender aqui olha as duas médias estão bem parecidas né o teste que quer fazer é analisar o que a diferença entre as médias que ele fala que há uma grande diferença bom a variância lembre-se que a variância ela mede o quanto varia os dados um exemplo você tem dados mais próximos do outro ou dados mais longe um do outro como se fosse um tiro ao alvo aqui o número de observações certo aqui a correlação de perso essa correlação mede é mais ou menos a diferença dos dados dentro da amostra tá bom a hipótese da diferença da médica hipótese nula que a gente vai trabalhar esse grau de liberdade é sempre n menos um bom nós analisamos seis valores 6 menos 15 esse start t é o valor que a gente tem que é 1,68 certo é esse t crítico é quando ela é unicaudal e este crítico quando ela bicaudal tudo bem mas a gente vai analisar com calma isso daqui vamos voltar lá para a nossa tabelinha analisando se ele é unicaudal ou bicaudal bom vamos observar aqui aqui ele fala que a média das diferenças é igual a zero hipótese nula sempre assim sempre igual a zero como vocês podem observar até na fórmula né que você vai jogar a hipótese nula a gente sempre assumir como zero a gente vai ter só essas diferenças médias tá só que a diferença é o que aqui ele afirma que é menor aquele afirma que é maior esse tipo de exercício por exemplo se ele perguntasse assim ai eu tô afirmando que a média diminuiu de peso ou seja aqui dá resultado e resultado positivo aí você usaria essa daqui hum da diferença das médias tá que são que as unicaudais bom a gente vai trabalhar com a bicaudal então vai ser alfa sobre 2 e alfa sobre 2 eu vou tentar fazer um desenho aqui vamos ver se fica bom né vamos observar aqui a nossa curva normal essa é a curva normal beleza então aqui que a gente vai ter aqui são dois valores certo um aqui né que vai ser daqui pra cá certo e outro aqui que vai ser daqui pra cá tudo bem então é alfa sobre 2 então o que é alfa sobre 2 o alfa seu nível de significância como era 5% então aqui vai ser o que 2,5 por cento e aqui 2,5 por cento tudo bem aqui é o nosso que o nosso t crítico que a gente vai olhar onde na tabela t na tabela t estudante como que a gente sabe né então vamos pra ela com os graus de liberdade a o exercício mostra pra gente em são seis dados analisados são cinco graus de liberdade bom então a gente vai olhar o que aqui tá tabela t estudante certo como vocês podem ver a gente vai olhar nessa linha aqui bom a gente vai olhar nessa linha e aí a gente vai fazer o que a gente vai caminhar nela até dar o que até dá o 5 por cento vamos lá já chegou não tá em 20 por cento certo vamos caminhar mais aqui 5 por cento 2,571 aí a gente volta pra nossa tabela tá bom então você tem que combinar aqui igual a gente aprendeu na tabela z então aqui vai ficar opa esqueci o número vamos olhar de novo 2,571 então aqui vai ficar 2,571 e aqui 2,571 a professor só que aqui é negativo né bom show de bola vamos voltar lá para o nosso excel vamos voltar lá para o nosso excel vamos manter aqui né nossas anotações o que que o excel fala aqui pra gente né ele fala que o t crítico bicaudal é 2,571 que ele arredonda lá show de bola né então a gente vai pegar o nosso start t que é o que é o nosso t observado que é um vírgula vamos arredondar 688 1,669 vamos colocar 1,69 certo então você vem aqui então o nosso t observado vamos aumentar aqui a nossa tela é o que vamos vir pra cá oba cadê você cadê a canetinha não tá funcionando agora funcionou certo vamos apagar aqui vamos tentar fazer aqui no mouse mesmo certo opções de ponteiro vamos colocar a caneta então o nosso t observado foi vamos voltar lá para ver quanto que foi 1,69 1,69 aonde que vai estar 1,69 hein fala pra mim mais ou menos aqui né que é 1,69 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 agora eu recuperei a caneta aqui agora vamos comigo você tem H0 e H1 certo H0 é quando as médias são iguais e H1 é quando as médias são diferentes bom observe o que? que as médias elas são iguais porque ele se manteve nesse espaço aqui de tempo se ele se mantivesse para fora aí as médias seriam diferentes aí H1 seria aceita bom então a resposta certa H0 aceita H1 rejeitada tá bom espero que vocês tenham gostado dê um joinha e fiquem com Deus um abraço Abaike Tchau 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 Tchau, tchau.